O que é legal, gente? Dei, cidadão. Hello. Cidadoa. Estamos aqui na cidade de Paulina, interior do estado de São Paulo, próximo a Campinas, fazendo um tour. Essa aqui é a Prefeitura, aqui é o Teatro Municipal Internacional de Paulina, com mais ou menos 2.200 lugares. Temos aqui a voz do cinema. Essa aqui é a atriz em troca de elite 2, 3. Ali nós temos o pessoal subindo o povo da Dona Mária. E ali temos uma torta de três, quatro gritos, quatro gêneros. Do carro preto que vem. No sentido contrário. Juscelino, você está bem, Juscelino? Saudade de você. E Julesca, como é que vai? Julesca vai, pronto, só toro de Julesca.